Quando será que a vida vai ser boa? Quanto tempo perdido esperando à toa Quando eu pagar as contas ou aquele trabalho enfim rolar Será que vai melhorar? Não existe um trilho, um mapa Que nos leve pra esse lugar Sentindo verdade, destinos, porque e onde A gente quer chegar A felicidade está no caminho Aproveite todos os momentos que você tem Ainda mais se tiver alegrias Pra compartilhar com alguém O tempo não espera ninguém A felicidade está no caminho Aproveite todos os momentos que você tem Ainda mais se tiver alegrias Pra compartilhar com alguém O tempo não espera ninguém O tempo não espera ninguém Talvez não dê chance Da gente se reencontrar Abrace a vida no peito Siga em frente E nunca pare de sonhar A felicidade está no caminho A felicidade está no caminho Aproveite todos os momentos que você tem Aproveite todos os momentos que você tem Ainda mais se tiver alegrias Pra compartilhar com alguém O tempo não espera ninguém 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 Tem uma paz Tem uma paz que a gente só encontra Quando a gente busca Lá no fundo do coração Lá no fundo do coração De Deus Não espera ninguém